Hey! What's up, players? Gamit aqui, da Social Game 7. Social Game 7. Ô meu, lá meu, Felipe Marques aqui da Super Boss. Fala pra você hoje, bruxo. Vamos falar sobre... Sobre o que? Sobre o que eu vou falar hoje? Pessoal, uma honra ter esse monstrão aqui, Felipe Marques, fazendo essa carinha balassa no canal, tá aqui na minha casa, passando os dias, na minha vida. Vamos estar falando pra esses players aí, as usual. O player, quero fazer uma pergunta pra ti. Já passou por uma situação onde tu tá com aquela mina, tu gosta dela, tem uma química gostosa, cês tão se relacionando e tal, mas o relacionamento começa a ir pra um certo contexto e você começa a se questionar. Ai, cara, parece que eu tô deixando alguma coisa de lado, parece que eu tô colocando a carroça na frente dos bois, indo pra um contexto onde eu não deveria tá indo ainda, deveria tá me desenvolvendo um pouco mais, deveria ter um pouco mais de aprendiz... Porque tá me vendo um pouco mais. Porque tá me vendo... Tendo experiências um pouco mais. Porque tá tendo um pouco mais de experiências antes de entrar num compromisso assim, você fica naquela situação, já passou por isso? Tá passando por isso? Se não, meu irmão, muito provavelmente tu vai vir a passar por isso. Todos nós aqui já passamos por isso, onde tu sai de uma escassez e começa a se desenvolver. E com essas habilidades, essas coisas que você adquire, você começa a ter resultados e você começa a se comprometer com certos resultados, certas coisas antes da hora, antes de dar os passos que vão te levar pra uma outra experiência, pra um outro nível e muitas vezes você quebra a cara como aconteceu com ele, aconteceu comigo, aconteceu com tanta gente. Deixa eu contar, deixa eu contar. Essa é sobre isso que a gente vai falar hoje. Go! Porque, meu, eu tive aquela brochada de 17, depois fui atrás de conquistar mulheres, e eu fiquei muito bom, meu. Fiquei uns 6 anos ali, onde eu já tava com... Era um cara diferenciado, era um cara que chegava na mulher. Não, ele me sentia inseguro por dentro, tá ligado? A gente tinha um vazio por dentro, porque ainda tava muito sobre pegar mulheres. Eu não entendia o lado interno do desenvolvimento ainda, né? E... Até que, cara, eu sempre fui de me apaixonar muito. Sempre me apaixonei muito rápido, assim. Eu sempre tive uma coisa assim. E, olha só, sempre quando eu ficava com uma mulher que era muito bom, eu já me apaixonava, e logo da minha mente, mesmo que eu não demonstrasse o que eu achava que não demonstrava, eu já queria, na minha cabeça, namorar ela. Entendeu? Então, eu queria fazer de tudo, meus comportamentos, do jeito que eu se abria a porta, do jeito que eu se rodava presente, que eu se rodava de flores, aonde eu ia na casa dela, era tudo meio que esquematizado na minha cabeça pros comportamentos, os melhores comportamentos que fariam ela virar minha namorada. Isso é extremamente tóxico. Eu descobri uma grande diferença, velho, quando me apaixonei por uma mina lá em Santa Maria. Mulher era um espetáculo, velho. Era uma mulher espetacular. Beijo, Gracie. E depois a gente virou amiga e tudo mais. E era uma mulher diferenciada mesmo, assim. Uma beleza extraordinária. E, cara, a gente acabou ficando numa festa. E, pá, desde aquele momento, era já na cabeça do cara, começa aquelas mil viagens, né? O cara já começa lá na frente, viu? Primeiro, só porque beijou bem, tá ligado? Ó, meu, às vezes eu nem acabei de beijar a mina ainda. E tava tipo... E acaba indo lá. E minha cabeça vai. Eu tenho que... Hoje acontece ainda. Você ficou com uma mulher e tal. Acontece, só que... O cara tem que... Opa, senta aí, meu. Não viaja, mente. Não viaja, tá ligado? Cara, aconteceu nesse contexto. Foi, foi, foi. Meu, depois de um mês insistindo, mas... Papel de alfa. Nunca mostrando a minha necessidade. Era bem tipo player mesmo. Morrendo por dentro. Morrendo por dentro, mas não mostrando a minha necessidade. Era na época do Orkut, cara. Tinha assim, meu, dezenas e dezenas de caras, todos os dias, juro por Deus, todos os dias, mandando mensagem com o Orkut, quanto é lindo e papapá. E ele ainda tava falando pra mim, Ai, mas tu nem comenta minhas fotos, tá ligado? Tu não me dá bola. Todo mundo aqui, não sei o que. E eu, trirolhoso, tá ligado? Ficava trirolhoso, tipo... Por dentro, cara, tipo... E o outro, por fora, tipo... Tá ligado? Que... Meu, até que tinha um momento... Onde... Comecei e consegui, velho. Tava lá na minha casa e tal. A gente tava prestes a transar pra primeira vez, depois de um mês. E daí a mina... Eu fiz a mina... Prepedindo amor. Engraçado, né? Tipo, daí tu vê... Ah, todas as regrinhas do jogo. O cara joga o jogo tão bem... Que beleza, velho. A mina vem pedindo amor. Falou... Ah, tá faltando alguma coisa... No nosso relacionamento aí... Pra gente ter esse passo. Ela falou, né? Então, ah... Se você quer não morar, então tá. A gente tá morando. Saca? Mas de que adianta, velho? Um mês depois... Por causa de uma coisa que eu falei pra amiga dela... Que... Ela veio lá em casa tomar um chimarrão. Fiquei falando pra amiga dela. Cara... Ela me acusou, né? Foi bem ego. Ah, até muito apaixonado pela Grace. Por isso que não tá dando certo. Ela não falou eu. Não saiu meu ego. Não saiu meu ego. É tipo... Não é? Que apaixonado, cara. Eu queria ser apaixonado por ela, falei. Eu queria. Eu gostaria muito de ser apaixonado por ela. Mas não sei. Ela não sou porque ela não me deixa. Ela não me permite. Ainda, entendeu? Ela não tem... Não tá permitindo. Não tá se abrindo. E eu falei isso, cara. Eu acho uma coisa até bem natural, assim, pro estado que a gente tava. Dois meses e tal. Meu, a menina, a primeira coisa, saiu de lá. Foi lá pra casa da melhor amiga e falou tudo. E eu recebi uma mensagem. De que tudo acabado. Então, o que adianta eu jogar todo jogo e fazer, assim, tipo, se eu não consigo... Se eu tava num contexto de escassez. Se eu tava num contexto de que só queria te namorar, tá ligado? Porque tu era um high value. Tu tinha muito valor e tal. Na cidade. Eu já pensava em tudo, sabe? Família de dinheiro e tudo mais. Cara, e aí que... A partir dali eu sofri muito, velho. Porra, era eu chorando atrás dessa menina, tá ligado? Fiquei um mês assim na fossa. E até que eu disse pra mim mesmo, velho. Acabou essa história de querer namorar. Acho que todo deve ter. Muita gente passou. Acabou essa história de querer namorar. Acabou essa história de querer, de querer... Eu quero ficar solteiro. Ficar solteiro até o final da faculdade. Tipo, tava no segundo ano de seis, assim. E foi aí, velho, que eu mudei a minha mentalidade. Eu já não queria mais namorar. Eu já não tava indo pra balada pra arranjar uma mulher pra namorar. E com a mentalidade mudada, Os resultados começaram a mudar. Engraçado. Eu cheguei numa menina de tarde, assim, meu. Uma menina que eu via espetáculo na facul. Toda cheinha, todo nariz empinado, tá ligado? Parecendo a Pocahontas, assim. Toda indiazinha. Tava meio cheia de si, assim. Eu vi ela numa praça um dia, cara. Ela, um cachorrinho e amiga. E eu pensei, velho. Vamos chegar lá. Tipo, às cinco horas da tarde. Meu, cheguei lá. Porra, tive que ir na faculdade e tal. Mas nunca tive oportunidade. Não sei nem teu nome, meu. Meu prazer. Sou Felipe. Conheci amiga dela. Fiz um carinho no meu cachorro ali. Aí, não sei o que. A gente trocou, acho que o Messenger daquela época e tal. E depois foi fora. Eu fiquei uns cinco minutos ali. Meu, a mina. Fiquei, namorei dois anos com ela depois. Mas demorei oito meses pra entrar num relacionamento. Meu, e foi a primeira vez que tinha uma mulher querendo me namorar. Não o meu querendo namorar ela. Eu tava fugindo. Real, né? Real. Não só externamente. Real. Eu tava fugindo do relacionamento. Eu tava assim, tipo, meu, calma aí. Calma aí, calma aí. E tipo, ela só porque eu fiquei contra as minhas. Então ela ficava mais louca ainda, tá ligado? Tipo, eu tinha uma abundância. Eu tava num momento massa, tá ligado? E aí, daí veio ela assim, tipo, ela que tava correndo atrás. E ela era uma super, cara, de beleza. Eu não comparo com a beleza dessa mulher, entendeu? Magnífica. E ela correndo atrás de mim, velho. E eu pensei, mas por quê, velho? Depois eu comecei a ligar os pontos de quanto... Porque eu não tava investindo em querer, digamos, esse relacionamento, essa ligação, essa conexão. Eu não tava buscando isso, que é uma parte da essência feminina. Os caras hoje tão muito na essência feminina das coisas. Que tem dentro da gente masculino também. Mas, quando uma mulher tem uma essência feminina, ela quer a polaridade dela. Ela quer a essência masculina trazendo aquilo pra ela. Então, velho, era como se eu tivesse mudado isso e tinha uma mulher agora correndo atrás de mim. E daí, tipo, só um side, assim, meu. Essa mulher falou por dois anos depois. Mas eu falava, cara, aquele dia que tu chegou em mim de tarde. Você tem aquela coragem de chegar. Tu não tava num contexto de noite. Não era festa. Era um parque. Chegou lá e falou com a gente de boa. Sem dar em cima. Sem nada. Ali eu te admirei. E o cara, tipo, nossa! Que viagem, né, cara? Aquilo ali tinha boa atenção. Tem um cara diferenciado por causa que você tem que ter essa coragem. Tá ligado? Então, meu. Essa é a minha história, assim. A partir dali, eu passei, meu. Não vou correr atrás de uma mulher pra namorar. Vamos deixar acontecer, cara. Sabe? Vamos deixar, tipo, o contexto. Meu, se ela quiser namorar, ela vai vir. Ela vai. E der a partida ali, meu. Tô namorando hoje também. Há dois anos e pouco. E, cara, chega o momento. E aí, Jonathan? Chega o momento que a nega velha e tal. E aí, meu? E aí, qual é que vai ser? Tipo, vai ou racha, tá ligado? Ela é bem independente. Vai ou racha. Vai chegar o momento. Se tu tiver um remake assim, vai chegar o momento. Vai ou racha. Daí, se aquela mulher se tornou importante pra ti. E aí, meu. Vamos. Vamos. Vamos embarcar nessa juntos, tá ligado? Onde... E tenta pegar um... Cara, um amor da vida, sabe? Não é um negócio pra... Porque o sexo é bom. Porque é bom. Porque ela me faz feliz. Porque ela é gata. Mas, velho. É tipo... Tu pode ter um relacionamento onde um mais um é igual a zero. E os dois só brigam. E os dois... É um caos. Pode ter um relacionamento onde um mais um é dois. Onde, tipo, os dois se dão bem. Tá tudo certo. O negócio vai. Mas, né? Naquela coisa. Tu sente que falta coisa. E, meu. E eu descobri um relacionamento onde um mais um. Vejo nega véia. É onze, velho. Olha aí. Mais um é onze, meu. Mais um pode ser, tá ligado? E pode ser. E um mais um pode ser um. Onde uma das pessoas se anula no relacionamento. É. Pode crer. Passei muito por isso do relacionamento, sabe? É. É verdade. E atrair mulheres que se anulavam demais, assim. É foda. Mas, tudo parte do princípio que tu tinha o mesmo tipo de autoestima quando tu conheceu ela, cara. Tu autoestima não era muito diferente da dela. Exato. Exatamente. Se não as pessoas não se traem. É o que tu queres. Exatamente. Então, às vezes, tipo, sei lá, o cara que é, sei lá, não é nem legal pra academia e atrai uma mina da academia. Ele vai falar, mas eu não atraio o que eu sou, não sei o que, mas eu tô aqui com a mina da academia, eu não encontro academia. Mas não é nisso, cara. Não é nisso aí. Não é nisso aí. Não é nisso aí. É uma qualidade simples. É uma parada muito mais profunda. Imagina uma pessoa ultra inteligente, ultra, assim. O cara, o gênio, daí vai ficar com uma menina que não sabe nada, assim. Não tem conhecimento da vida do mundo. Cara, não tem. Essas pessoas são muito... Existe um gap muito grande. Não é preconceito em nada, não. É só, tipo, tá ligado? É realidade, velho. Tu não tem como conversar. Pô, meu, depois que tu goza, velho. O que tu vai fazer depois que tu goza? Eu já passei por situações que eu não me orgulho, cara. Onde eu gozava, tipo, parecia que um segundo era... Enquanto eu tava gozando, eu já queria que a mulher desaparecesse. É. Tá ligado? Isso não é legal, cara. Tá ligado? Tu faz por necessidade. Apenas é um negócio que é vazio, saca? Sim. Mas passar por isso, velho, acho que é parte do processo. Pra todo cara que tá saindo da escassez vai chegar na abundância. É pra ele não errar mais, né? Não precisa errar várias vezes no mesmo ponto. Ele tem que entender o que a gente tá tentando compartilhar aqui. É pra, porra, de alguma forma, o cara não sofrer tanto quanto a gente. Sabe? Porque eu passei por muitos, muitos relacionamentos com o tripulado. Durante toda a história do Pua e etc. Então, vários, assim, sabe? Tipo, de sofrimento, cara. De sofrer, de ficar mal e tal. E, brother, não tem que ser assim. Tá? O relacionamento, tu não tem que sofrer. Ah, não, mas sofrer traz emoção e tal. Traz, mas, cara, existem N situações pra tu sofrer. N com o teu, sabe? Tu vai, em algum momento, perder tua mãe ou teu pai. Ou tu vai ter uma doença e tal. Cara, sofrimento vem de N lugares. Não precisa achar que tem que encontrar uma pessoa pra ficar, sabe, aceitando aquela merda e tal. Não, cara. Se tu crescer, se desenvolver, desenvolver outro pessoal, né? E tentar, cara, cada vez mais atrair uma pessoa sim. Atrair uma pessoa mais completa. Uma pessoa que não fica tão gostando da tanta coisa. A vida vai ser um desafio em si. O relacionamento vai ser um desafio em si. Então, tu não precisa sofrer aqui criando, meu, expectativa demais. Sim. O cara cria várias expectativas. E quando tu chega ou falar com teu namorado ou tu chega e falar com teu amigo ou tua mãe e aquela expectativa não é compreendida ou não é satisfeita, né? Tu fica frustrado, velho. E aí um monte de coisa acontece. Sim. Por causa dessa expectativa, né? E é por isso que muitas vezes até o cara tem muito medo de chegar. Por causa dessa expectativa. Então tem medo em todos os lugares. Mas o medo só acontece por causa que a mente foi um pouco longe. Na frente. Sim. Ela tá na frente. Tentando adivinhar. Tentando te manter seguro. Tentando prever erros, tá ligado? Mas... E cara, quantos homens não estão passando por esse cenário? Por essa... Sabe? Por essas nuances que a gente já não teria que ver. Eu trouxe esse assunto pro canal porque, cara, tu tava dando uma sessão lá comigo e o aluno que, pô, é teu fãzão, te admira, teu aluno, agora o protagonista, meu aluno da minha autoria. E tá num contexto assim, né? Tipo, um cara novo, 18 pra 19 anos, mas tá num outro nível de vida, tipo uma nova cidade, ganhando uma grana boa, se desenvolvendo, entendeu? e tá apegado ao relacionamento. Beleza. Mas aí tu bota aquela pergunta, será que ela é a mulher da tua vida? Né? Porque a partir do momento que o cara sente isso, a partir do momento que o cara traz essa pergunta que ele trouxe pra sessão, né? Tipo, cara, existem fases. Você não é nada. Você está. Nós não somos nada, cara. Nós não somos porra nenhuma, nem polígama, nem morã. Você está. Você pode estar por muito tempo, por pouco tempo. Pode estar até o fim da tua vida material. That's a matter. Mas, né? Você não está nada. Você não é nada. Você só está. Então, e ali, quando ele trouxe a pergunta ficou muito claro, né? Quando ele coloca pro outro lado assim, o que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo que, pô, que eu queria estar saindo com várias meninas, tal, não sei o que. Ah, então é apego. Então, não é algo positivo. É uma parada emocionalzinha que tem que trabalhar, muito provavelmente de um histórico de rejeições. Porque ele estava, acho que ele não explicou, mas ele estava num relacionamento que ele estava... Ele estava em dúvida, né? É, ele estava em dúvida, tipo... Se ficava com outras mulheres, ou assumia só ela. E querendo, né? Tipo, querendo assim, que eu passe pra ele a minha visão da... Sinta essa... Limitação. Assim, tipo, ó, sou teuto, é meu, essa exclusividade e tal. Que eu acho que é uma coisa maravilhosa, cara. Mas que eu não acho que tem que ser a realidade da tua vida. Sabe, não tô cagando uma verdade aqui pra ti. Tipo, é o que eu estou hoje. Amanhã eu posso voltar a estar e... Beleza. Eu vou assumir a minha incoerência... Eu vou assumir a minha incoerência de um ser de mutação pra estar feliz. Tipo, não deu nada pra ninguém. O cara transforma, né? São ciclos, brother. São ciclos. São ciclos. Sabe, quando o cara entra nesse ciclo que ele tá aqui conosco, assim, ele tem que aproveitar esse ciclo. Sabe, cara, tu caiu nesse mundo, cara? Se sinta um privilegiado. Tu caiu aqui no meu canal, caiu no canal do Felipe. Sinta-se um privilegiado. Tá solteiro, aproveita. Tá solteiro, aproveita. 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 A curtida da sua saúde. E aí começa a trazer essa solitude, esse interesse, sabe? Se sentir um indivíduo não a metade. Depois eu falo, para de procurar uma metade. Para de tentar achar a sua metade. Então se sinta inteiro pra caramba. Aí tu vai encontrar pessoas inteiras pra caramba. E aí tu vai começar a ter um relacionamento mais saudável. Sabe? E aí tu não vai precisar tomar esse tipo de decisão. Puta, será que é a mina que eu tenho que ficar exclusivo? E tal. Porque, cara, o Felipe tá com mais de 30 já. Às vezes o cara que tá aqui tá com 20 e pouco. Às vezes ele tá com perto dos 30, mas ele não chegou nessa abundância. Ele sabe que se ele apertar um pouquinho mais a laranja, ele vai para um outro nível. Ele tá com medo do outro nível. Quanto mais aperta o laranja, mais suco tu faz. E ele tá com medo, cara. Ele tá com medo de dar mais um passinho. Tipo assim, ah puta, mas se eu perder essa mina, sabe? Aquela foda garantida. É isso que passa na cabeça do cara. Me desculpa. Mas é isso. O cara, tipo, meu. É a conchinha do final de semana que a gente vai na bege, entendeu? É o furto. É o furto. É o quanto tu já tá envolvido naquele dia a dia de dormir com a mulher, com a mina. É. Tem aquele carinho já. Mas, meu, foi o que aconteceu com essa diazinha assim. Por que que acabou? Acabou porque, meu, eu me imaginei lá na frente. Eu me vi como um amigo do meu pai, assim, por exemplo, de 47 anos. Com o filho brincando aí, com a mulher no sofá e falando pros brothers. Putz, meu. Ah. Sendo um filho, brincando com mulher, saindo com mulher e tal. Cara, tem que analisar, porque o contexto de alguém que pode estar num relacionamento agora também pode ser o que eu tava, tá ligado? Meu, eu amava ela. Uma das decisões mais difíceis da minha vida, tá ligado? Eu senti que, cara, se eu quisesse viajar o mundo, se eu quisesse montar meu negócio, se eu quisesse ser livre e mais, sabe, pra fazer outra coisa. Nice, man. Nice, nice. Eu precisava, eu precisava, eu precisava tirar esse peso, tá ligado? Eu precisava tomar essa decisão que eu, meu, foi uma decisão muito difícil. É muito difícil tu acabar, tá ligado? É muito difícil tu acabar com alguém que tu ama. Aconteceu duas vezes comigo. Um motivo de fugir do país pra, tipo, conseguir me afastar. Ah, foi meio covarde na parte, hoje eu vejo, tá ligado? Até. Mas, cara, às vezes tem um forte... Mas era pra um propósito maior, né? É, meu. É pelas vidas que tu quer viver, tá ligado? E hoje, meu, eu agradeço pra caramba. Você vê que não vai trocar uma linha por outra. É, cara, é algo muito maior, assim, sabe? É tu entender o que tu quer, meu. Ter esse autoconhecimento, entendeu? Onde tu quer chegar, sabe? Porque, meu, eu podia ter casado já umas três, quatro vezes, já. Essa mulher queria casar comigo, queria ter feito comigo. As três queriam, tá ligado? Então, é um troço que, tipo, tu tem que saber se tá pronto ou não. Se tu tem aquela pulga atrás da orelha, assim, Ah, eu queria estar vivendo mais. Eu queria estar fazendo mais. Eu queria pegar mais. Eu queria estar vivendo mais coisas. Eu queria ir pra Las Vegas. Tu não vai pra Las Vegas depois que tiver com dois filhos casados. Tem uma sessão que ele falou muitas vezes, mano. Ele falou, cara, porque eu me vejo tendo a minha balada em Floripa, e o barco, e eu lá, sabe, no iate e tal. E, tipo, cadê a mina do carro? E várias miras e tal. E nada. Ah, então, bro, tu já tem tua resposta. Tu tem resposta? Tem que ir e sair de novo. E vira de solteira. E no começo é difícil. E darará. Agora, véi, coragem, meu. Tu só vai conseguir aquilo que tu realmente quer na vida se tu tiver coragem pra tomar atitude e buscar. Não adianta tu falar o que tu quer que nem esse brother. Não adianta tu falar. As tuas atitudes, elas tem que dar match com aquilo que tu tá botando pra fora da tua boca, cara. Aqui, ó, mensagem do nosso mentor. Teve com a gente aqui no Brasil esse ano, Mystery. Para mim, deixa autografado aqui, ó. To gambit. When all else fails, get out of the house, man. Quando tudo falhar, cara, saia de casa, cara. Saia de casa porque as respostas vão vir, cara. Então, cara, se tu estiver na bad aí, passou por um terno recente como eu também. O Felipe passou por alguns e eu passei por um terno difícil também recente. Cara, dá uma respirada funda. Entende? Que são ciclos que não tem que durar pra sempre pra ser bom. Ah, só vale a pena se, sabe, foi ruim e tal. Que no final, véi, ou tu vai morrer primeiro ou ela vai morrer primeiro. É. É isso que é, ó. Não é pra ser. Saia de casa. Just get the fuck out of that house, man. Thanks, bro. Muito obrigado pela participação mais que especial de ti no canal. Família, é isso. Gostou do vídeo? Já sabe, deixa o like. Se inscreva no canal. Canalzão do Felipe também tá aqui embaixo na descrição. Se tu ainda não conhece o bruxo, cara, voa lá, corre lá. O cara já tá há anos transformando a vida de muita, muita gente. Lá no canal já são 200 mil pessoas lá. 200 mil pessoas onde eu ensino como tu crescer é barba. Não, eu tô brincando. Você ficarão de blinga. Viandinhas interna. Tchau, tchau. Tamo junto. Game on, man. All in. Grande abraço. Valeu. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E acima de tudo, meu player, se você também quer chegar lá, quer ter seus encontros com mulheres, quer ter mais resultado com mulheres, então fique inscrito no canal e até aproveita porque aqui embaixo eu vou deixar um link pra uma aula gratuita que naturalmente pode te ajudar bastante a ter mais resultado com as mulheres. Tchau!